O nosso amor chega sempre ao fim Tu, velhinha, com o teu ar ruim E eu, velhinho, a sair porta fora Mesmo evitando algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequese Que eu, gaiata, vou a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete O encontrão, a queda e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua No casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a Pito, o Chaleca e o Bobim E uma ruga ao espreitar ao espalho Com a artrite, a hernia e a amuleta Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pôs o dinheiro O nosso amor chega sempre aqui Há um instante de eu olhar para ti Com um ar de cordeirinha o penitente Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti De sorriso meigo e atrevidamente E com isto também me esqueci O nosso amor chega sempre aqui O nosso amor chega sempre aqui Há um instante de eu olhar para ti Com um ar de cordeirinha o penitente Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Ao teu pé frio, junto, no meu cantinho E adormecendo lá, digo baixinho Eu vivia tudo novamente E adormecendo lá, digo baixinho 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 Obrigado.